Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões. Vamos resolver mais essa questão agora sobre o sistema operacional Linux, que consta também ali no teu edital, então é importante perceber o que é a ideia de responder questões de prova sobre esse sistema operacional. Eu já vou dando a dica que boa parte dessas questões cobram quais são os comandos textuais do Linux, isto é, comandos de texto que tu utiliza para realizar as operações. Vamos então à leitura da questão que diz assim, um determinado usuário administrativo superusuário do sistema operacional Linux disparou o seguinte comando em um terminal, terminal é a área de texto onde tu vai digitar os comandos textuais para operar o computador, no diretório conhecido como raiz ou barra, aí o comando, dois pontos, o comando que ele digitou foi rm a asterisco. O resultado desse comando após pressionar a tecla ENTER do teclado foi, antes de ler todas as opções, olha o alerta que eu te faço. Quando eu uso o Linux, o terminal é o local onde eu vou digitar os comandos textuais, certo? Bem, ele disse que digitou no terminal dentro do diretório raiz, o diretório raiz é aquele que dá origem aos outros diretórios e ele é representado no Linux por uma barra. Então, ele disse no enunciado que digitou nesse diretório raiz o comando rm a, isso é muito importante, observa comigo lá, ele digitou rm a asterisco. O comando rm dentro do Linux vem de remove, que significa remover. Já estou dando a boa, deixa aí para a resposta. Observa, rm é o comando do Linux, que significa remover. E o que significa esse a asterisco que vem depois do rm? Bem, é remover os arquivos deste diretório que começam com a letra a e que depois tenham nenhum, um ou vários caracteres, porque o asterisco é um caractere coringa que substitui nenhum, um ou vários caracteres. Então, quando eu coloco rm, eu estou dizendo remover. Quando eu coloco a asterisco, é remover todos os arquivos que começam com a e que depois possam ter nenhum, um ou vários caracteres. Se tu pegar essa ideia, vamos ver se tu consegue achar a resposta lendo a letra a, b, c, d e. A letra a dizia que esse comando serviria então para listar os arquivos do diretório que iniciam com a letra a. Não, não é para listar os arquivos do diretório. Para listar os arquivos do diretório tem um comando chamado ls, que significa list. Então, errado, não é para listar, é para remover. Rm vem de remove, que é remover. Letra b, fazer um backup dos arquivos do sistema. Não, backup significa cópia de segurança. Se tu vai remover, tu não está fazendo backup, tu está deletando. Então, não pode ser a letra b. A letra c já era complicada, porque disse assim, remover todos os arquivos do sistema. Não, espera aí. Remover tudo bem, mas não todos os arquivos do sistema. Como ele botou rma asterisco, é remover os arquivos deste diretório que começam com a letra a e que depois podem ter nenhum, um ou vários caracteres. Então, é como se eu dissesse, é para remover todos os arquivos desse diretório que começam com a letra a, nesse caso letra a maiúscula. Não pode ser a nossa letra c, porque ele disse que era para remover todos os arquivos do sistema e são só aqueles que começam com a letra a. Letra d, apagar os diretórios iniciando com a letra a. Não, não é para apagar os diretórios. Diretório é uma pasta, ele não quer apagar o diretório. Com esse comando, ele quer apagar os arquivos armazenados no diretório raiz, como ele disse, que começam com a letra a. Então, não é a letra d. Só pode ser a nossa letra e de Equador que disse, apagar todos os arquivos iniciando com a letra a. Aí sim, está certo, porque o rm vem de remove, que é para apagar os arquivos, e o a asterisco diz todos os arquivos iniciando com a letra a, porque a, asterisco significa tem que começar com a, e que depois pode ter nenhum, um ou vários caracteres. Resumo, ele quer apagar todos os arquivos que iniciam com a letra a dentro deste diretório, dentro dessa pasta. Então, a única resposta possível aqui, de fato, é a letra E de Equador, gabarito para essa questão bem interessante sobre o sistema operacional Linux. Então, fica a dica para quem está estudando forte aí para o concurso, tem que conhecer os principais comandos do sistema operacional Linux. Isso é muito importante, e a gente vai continuar vendo, claro, outros comandos em próximas questões. Certo, pessoal? Até a próxima aula, até a próxima questão, bons estudos! Tchau! 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 Tchau!